Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos acompanha no plenário, meu amigo doutor Vinícius, Marcos Vinícius Rodrigues, e também que nos acompanha pelos veículos de comunicação do nosso parlamento municipal. Senhores vereadores, trago para essa casa hoje um tema importante. E para enfrentar uma parcela, uma pequena parcela da elite dessa cidade, que segue a filósofa contemporânea, se bater de frente é tiro, porrada e bomba, eu também vou hoje avocar aqui outro filósofo contemporâneo, que é o Mano Brown, o guerreiro da fé nunca gela, não agrada o injusto e não amarela. Senhores vereadores, por que eu digo isso? Eu acho muito engraçado o vereador Mário Debran vir aqui defender o indefensável, nobre líder do governo, que talvez dos poucos pontos positivos do governo Napoleão Bernardes, seja o exercício da liderança por vossa excelência. As concessões dos benefícios e estímulos fiscais, para você que me acompanha em suas casas. Vocês sabiam que o restaurante Moinho tem isenção de 100% do IPTU? Vocês sabiam que a gráfica Balgarten, que é doadora, estou aqui, doadora de campanha do prefeito Napoleão Bernardes, também tem isenção do IPTU? Vocês sabiam, senhores vereadores e população que nos acompanham, que uma empresa de bebida, além de ter isenção do ISS, teve o aluguel pago por um ano pelo governo municipal, governo representado pelo vereador Mário Debran, do ex-prefeito João Paulo Kleinobing. Senhores, vocês sabiam que a gráfica 43 e outras gráficas, além de terem doado para a campanha do então candidato a deputado Jean Kuhlman, tem isenção tributária concedida por decreto? Vossas excelências tinham conhecimento disso, senhores vereadores. Vossas excelências têm conhecimento que a PVR, a mesma empresa da bandeira, a bandeirinha lá, Vinícius, de 60 mil reais, paga pelo governo Napoleão, tem como doador de campanha o senhor Fernando Ness, e por aí vai, senhores vereadores. A verdade é que um país, que as estatísticas mostram, que em dois anos, mais de 50% das micros e pequenas empresas quebram no nosso país, aqui em Blumenau é concedido o benefício para os amigos do rei. Para os amigos, essa é a verdade. Não vou dizer, não vou dizer que não tenha empresas ali que realmente trouxeram um retorno social para a nossa cidade, para a cidade de Blumenau. Agora, querem saber somente se acompanharmos o diário oficial e os decretos do prefeito. Mas eu concedo uma parte ao nobre líder que tem a grande dificuldade de defender o prefeito nessa casa. É a parte, vereador Marco Antônio. Senhor presidente, senhor vereador, vereador Jefferson, eu não tenho dificuldade nenhuma de defender o prefeito Napoleão. Pelo contrário, tenho honra e tenho alegria e tenho argumento para defender o governo Napoleão. Senhora V. Exª, que dá para a venda a respeito da vossa posição. Mas eu quero crer que o conselho que é paritário, que tem sindicatos patronais, sindicatos de trabalhadores, que tem instituições como o AMPE, como a CIB, como o CDL, eles têm a qualificação e têm a leitura de não politizar qualquer concessão que ali é feita. Eu fui, fiquei por algumas horas na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o Edson, que é um funcionário de carreira ilibado e competente. Todos os governos que por aqui passaram, seja do PT, do PMDB, do DEM ou agora do PSTB, concederam benefícios pautados e calcados na decisão soberana e independente do conselho, que não tem vinculação política. Eu acredito no conselho, acredito na lesura do conselho, e tenho certeza que, V. Exª, se passar um tempo e for, e tenho certeza que irá, porque é o seu perfil, aprofundar nessa questão, o conselho concedeu benefícios que trouxeram, concessão absoluta, recursos, mantiveram empregos e ampliaram empregos na nossa cidade. Eu acredito no conselho de desenvolvimento econômico, que sei que eles são ilibados e não têm nenhuma conotação política com qualquer governo que por aqui passou. O líder do governo, líder do governo interessante, que ele usa um discurso aqui político, tentando justificar o técnico. Alguma empresa, faço a pergunta para vocês aqui e para quem está em casa, alguma empresa que doa para a campanha eleitoral, precisa de benefício fiscal? Alguma empresa que faz doação para a campanha do prefeito Napoleão, e do Napoleão deputado também, está aqui a Altemburg, também recebeu benefício. Alguma empresa que doa para a campanha, precisa de regalia, de benefício fiscal? Senhores vereadores, vamos lá ao que diz a nossa Constituição, líder do governo. A Constituição no seu artigo 50, qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativa aos impostos ou taxas, só poderá ser concedido mediante lei específica. Não é o que acontece em Blumenau, é decreto, é canetaço do prefeito Napoleão Bernardes, endossado por um conselho que o Executivo tem quase que o controle absoluto. Vamos lá o que nos diz a lei de responsabilidade fiscal, senhores vereadores, no seu artigo 14, a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa de impacto orçamentário e financeiro, o que nunca veio para essa Casa, no exercício em que deva iniciar sua vigência ou nos dois seguintes a atender o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Senhores vereadores, a verdade é que até agora a cidade de Blumenau, só para concluir, presidente, a verdade é que até agora a cidade de Blumenau nunca debateu o real interesse público desses benefícios. Nunca veio à tona. Você, micro e pequeno empresário, que sofre com as questões tributárias, está alijado desse processo. Porque o governo João Paulo Canubing, do vereador Mário, e o governo Napoleão, do vereador Marco Antônio, seguiram a cartilha para beneficiar apenas meia dúzia.